O meu tiro tá saindo muito doido Não vou falar nada, porque tá sendo gravado, entendeu? Tem que ajustar o meu tiro, tá saindo muito doido Aí ó, eu matei a cena de costa, mata ela de frente Nessa parte dela também não vai me matar Ei Ó, eu assustei agora Tá saindo a partida? Sabe que eu te matei Não Ah, eu achei que já vi esse canal no vídeo Que eu tava vendo Na internet do Da outra vez eles estavam jogando Com ninguém de lá Tinha um cara com uma cenoura Usando uma skin só de cueca e uma cenoura Acho que era ele Você tá esperando em alguma sala? Não Tá fazendo o que então? Nossa Ahn... Jogando em outra série Tô nervosa Tô nervosa Tô nervosa Ah, a Bia perguntou qual Marcos Há 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 Fiquei no vaco Há 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 Tchau, tchau.